Um Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Salve minha gente, está começando o programa Um Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Hoje, segunda parte, a entrevista com o Netão a respeito da Coreia do Norte. Com o vídeo aqui, Anderson, organizado. Galera, vamos para essa segunda parte, porque se a primeira foi boa, a segunda vai ser ainda melhor. É isso, vamos agora continuar nossa entrevista com o Netão. Eu acho que nessa primeira parte, que podem me dizer assim, do episódio, a gente tem um contexto histórico que eu achei muito legal, muito didático, de como acontece principalmente a formação, povo ali coreano, a invasão japonesa, até a Segunda Guerra Mundial, até 1945, de 2010 a 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, a divisão da Coreia entre os Estados Unidos e a União Soviética, anteriormente a invasão dos Estados Unidos na Coreia. A gente falou também sobre a Guerra da Coreia. Agora, Netão, eu acho que a gente já pode começar a entrar, falar um pouco mais sobre o regime norte-coreano. Então, se você já pudesse falar um pouquinho agora de como se estrutura esse regime, eu acho que você já citou o pensamento justo, eu acho que você faça um pouquinho mais desse pensamento, para a gente ir adensando um pouco mais de como se estrutura esse regime norte-coreano para a gente chegar, o que, para mim, hoje, depois de entender tudo isso, é fundamental entender o hoje da Coreia do Norte. A história justamente serve para isso, nós somos historiadores justamente para isso. A história serve para a gente entender o presente, fazer perguntas ao passado para a gente entender o presente. Então, a gente já consegue perceber muitos comportamentos do regime norte-coreano a partir de tudo que a gente já conversou até agora. Então, como é que se estrutura, Netão, depois da Guerra da Coreia? Como é que se estrutura esse regime norte-coreano? Como é que se desencadear nessa política atual que nós temos? Vou usar aqui as minhas fontes, que eu utilizo para saber sobre a Coreia atual, que é o CEPES, que é o Centro de Estudos da Política Songun, que é um site brasileiro, que pega muitos artigos do Partido dos Trabalhadores da Coreia, traduz para que a gente tenha uma visão diferente da mídia ocidental, do que a mídia propaga sobre a Coreia. Bom, um dos artigos do CEPES é basicamente aquela pergunta que todo mundo se faz. A Coreia do Norte é uma monarquia? Como é que funciona o sistema da Coreia do Norte? Porque todo mundo acha que é um estado fantoche, que é uma dinastia. Então, é uma coisa interessante isso. Bom, para começar, para começar a conversa, a gente tem que entender que a Coreia do Norte é um país que vive uma agenda própria. Ela não está nem aí para o Ocidente e para as situações que, por exemplo, nós, brasileiros, muitas vezes vamos ter uma dificuldade de entender, porque o nosso país está na periferia do sistema capitalista, e a gente está sempre tendo que pedir a bênção para os Estados Unidos e países ocidentais seguir uma agenda, às vezes, que não é do nosso interesse. Então, isso, às vezes, dificulta o nosso atendimento. Primeiro, a Coreia é uma civilização que tem 5 mil anos, tem marcos próprios, sempre sofreu ali um assédio de outros povos, que eram os chineses, mongóis, então é um povo que tem orgulho das suas traduções, da sua cultura, e, voltando aqui para a situação da Coreia do Norte. Bom, a Coreia do Norte, ela se diz um país socialista, é uma república popular democrática. Então, teoricamente, o poder popular, como é que é exercido o poder? Através da Assembleia Popular, que ocorre tanto a nível nacional como comitê locais, e também com participação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, e, claro, do Exército, que é uma figura importantíssima. Bom, basicamente, o poder não é concentrado unicamente na figura do líder, embora as instituições tenham, naturalmente, um líder. O poder, o líder na República Democrática Popular da Coreia, não concentra todo o poder em suas mãos. Ele trabalha dentro de uma estrutura de governança clara e organizada, conforme rege a Constituição Popular da Coreia, que a gente pode ter uma versão de 98, que está aqui no site do Centro de Estudos da Política Songun. Bom, Kim Il-sung, que foi aquele jovem que nasceu durante a ocupação japonesa, ele vai se tornar o primeiro presidente da República e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Ele é um cara que estava sempre envolvido nas guerrilhas, na luta, no estudo da teoria marxista, tanto é que é ele que vai fundar o pensamento Jux, vai ser uma figura que, se a história dele se confunde com a história da Coreia do Norte. O filho dele, Kim Jong-un, vai ser eleito após a morte dele em 94, para presidir a Coreia, vai se tornar também o secretário-geral do Partido da Coreia e também o comandante do Exército Popular. E quando ele morre, em 2011, o seu filho, Kim Jong-un, vai ser eleito também pela Assembleia Popular, presidente dos Assuntos Estatais, presidente do Partido do Trabalho da Coreia e também o comandante supremo das Forças Armadas. Aí surge aquela ideia, né? Poxa, é uma monarquia, o poder hereditário? Teoricamente, o poder não é hereditário. Eles são eleitos, eles são eleitos por Assembleia. Por exemplo, Kim Jong-un, ele é apenas um deputado que foi eleito ali na Assembleia e vai receber essas chefias por uma série de questões. Primeiro, a gente tem que entender que nem sempre essa, vamos dizer assim, essa rotatividade no poder quer dizer que o povo tenha sendo, vamos dizer assim, escutada, a voz do povo esteja sendo, de fato, uma agenda que beneficie o povo esteja sendo imposta, de fato. É só a gente olhar para o Brasil de hoje, né? Tem um presidente eleito aí com 55 milhões de votos e que não representa os interesses populares nem os interesses de desenvolvimento da nação. Aqui no Brasil, nós temos uma família lá em Minas Gerais, né? que está no Congresso Nacional há 200 anos. Ou seja, desde que o Brasil se tornou independente, tem membros dessa família que vão se revezando ali no Congresso Nacional. E isso não faz o Brasil ser um país que o poder político é passado, né? De maneira hereditária. Teoricamente, eles vão sendo eleitos há cerca de 200 anos, né? Então, essa lógica... Tem até político que colocou os três filhos, ex-mulher, todo mundo político, né? Então, imagina... Isso. Às vezes, né? A gente aponta o dedo, né? Para um país feito a Coreia do Norte, mas a gente esquece de fazer a nossa autocrítica, né? De fazer a nossa avaliação. Por exemplo, Pernambuco, a gente estava vendo aí o zum-zum-zum de que o neto de Miguel Arraes, um cara que é mais jovem do que nós três aqui, que agora foi eleito deputado federal mais votado em Pernambuco, sem ter uma trajetória política clara, só pelo sobrenome, por ser filho de Eduardo Campos, ser neto de Miguel Arraes. Já era contato para ser prefeito do Recife, para ser governador do Estado em 2022, e a gente não está vivendo mais a época das capitanias hereditárias. Então, a gente observa que nem sempre, né? As coisas funcionam tão bonitinho no papel aqui no Ocidente, né? Ou no extremo Ocidente, como é o Brasil, né? Então, a gente percebe que, na Coreia, a questão da figura do líder é muito importante. Por quê? É um país que vive em constante ameaça de conflito. A Guerra de 1953, que foi assinada aquela armistice ali, não acabou. É um país que está sendo sitiado ali pelos Estados Unidos, na Coreia do Sul e pelo Japão. Por exemplo, hoje, na Coreia do Sul, existem 30 mil soldados americanos estacionados ali. Então, é um país que está eminentemente com a presença forte. Inclusive, os Estados Unidos têm dezenas de armas nucleares estacionadas na Coreia do Sul. Então, é uma pressão muito forte. Você vive eternamente aquele medo de que aquele massacre, aqueles bombardeios que devastaram a Coreia nos anos 40 e anos 50, voltem novamente a acontecer. Eles sofreram na pele. Eles sabem o que é ser dominado por um país estrangeiro. Então, observem. A figura do líder é importante? É. Porque o povo sabe, vendo aquela figura, que é uma espécie de pai do povo. É uma pessoa que vai estar ali, eterna, simbolismo. O cara que é descendente de Kim Jong-il, que é um cara que é visto até como um ser quase mitológico ali na Coreia, por conta de toda aquela literança natural que ele conquistou. Que é diferente de você simplesmente usurpar o poder, como foi feito, por exemplo, na Coreia do Sul. Então, foi toda uma construção. Então, a gente observa aqui. É uma situação complicada você entender um povo milenar, suas relações, mas a gente tem que levar em consideração também todo esse histórico de violência que o país sofreu e quem foi que liderou, que guiou a nação para a sua independência. E a Coreia está até hoje funcionando, desafiando a lei do valor, como diria Max, e está se desenvolvendo dessa forma. Então, é um sistema muito difícil para nós ocidentais, ou aqui do sistema ocidente, compreender de uma maneira muito clara. Mas é um país que tem a sua agenda própria e não está nem aí para a visão que nós do sistema ocidente ou a visão ocidental tem nesse país. Só uma pausa aqui, Anderson. Um comentário que eu gostaria de fazer. Então, ele pode dizer se eu vacilei ou não nesse comentário. Uma coisa que eu vi uma entrevista com o professor Paulo Vicentini, que é o que escreve o livro A Revolução Coreana, que é pela publicação das Revoluções do Século XX, da editora Unesco. Inclusive, no momento que esse podcast está sendo gravado, essa coleção está com 40% de desconto no site da editora Unesp. Estou fazendo essa propaganda aqui para ver se a editora também se sensibiliza e manda os livros para o podcast para fazermos um sorteio, quem sabe. Mas, assim, coisa que ele fala de interessante a respeito do sistema ajuste, que ele surge no momento que há uma briga entre a União Soviética e a China, logo depois que Stalin morre, que há as denúncias por parte do Khrushchev dos crimes cometidos por Stalin. Aí, há uma briga, já havia uma briga interna entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Soviético na época do Comitê Central. E essa briga só se acentua que, para que a Coreia do Norte não fique dependendo nem de um sistema nem de outro, é que eles fomentam lá a ideologia justa. É, basicamente é isso aí que você falou. Tanto a China maoísta como a Coreia até hoje, eles têm um profundo, vamos dizer assim, admiração pela figura de José Stalin e a Ozef Stalin por todo o papel que ele teve na Segunda Guerra Mundial e também nas revoluções dos seus respectivos países. Quando Stalin falece e entra Nikita com chove, ele vai fazer aquele vigésimo congresso do Partido Comunista Soviética, vai denunciar os crimes do Stalinismo e toda aquela ladainha e a partir daí vai gerar um ressentimento muito grande na China, né? Por quê? A China, ela tem uma visão diferente da União Soviética que vai ocasionar esse racha no mundo socialista que vai ser muito forte, inclusive quase gera uma guerra de grande proporção, imagina uma guerra entre China e União Soviética, né? Então, vão ser muitos problemas. Primeiro, a realidade chinesa e da Coreia do Norte obviamente é diferente da União Soviética, né? E a própria União Soviética é complicado de você entender como se deu aquele processo, porque a gente vê muita parte da União Soviética a parte russa, né? O povo russo, Moscou, mas a União Soviética é um congregado de nações de países diferentes. A China e a Coreia do Norte eles vão evocar as particularidades locais dos seus países e do seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da China vai se dar diferente da União Soviética. O desenvolvimento da Coreia do Norte vai se dar de maneira diferente do desenvolvimento da União Soviética. Engraçado, né? A União Soviética ela não existe mais, mas China, Coreia do Norte, Vietnã ainda estão de pé. A gente percebe que se a gente for, por exemplo, analisar o movimento comunista aqui no Brasil, especialmente ali até os anos 60, havia um problema grande chamado de seguidismo, que é você seguir aquelas ideias que vêm do exterior e não você elevar o marxismo à realidade local, que é isso que foi feito na China, no Vietnã e na Coreia do Norte. E a ideia justa ela está centrada exatamente nisso aí. É uma ideologia centrada no homem coreano, explicando o papel, a função que ele exerce no mundo livre. Então, as massas, segundo a ideologia justa, são donas de tudo e vão forjar seu próprio destino. A construção e o processo desse socialismo só pode surgir nas massas. Então, essa ideologia ela fala essencialmente que o homem domina o mundo com seu espírito criador, sua independência, sua consciência. então, as massas populares elas são donas dessa revolução. Então, a gente observa aqui, essas particularidades dessa ideia de que a revolução através das suas particularidades, a gente observa aqui, tanto China como Coreia do Norte e também o Vietnã, eles têm aquelas traduções orientais milenares, por exemplo, o neoconfucionismo é muito importante para a gente entender China e Coreia do Norte. Eles não têm pressa. quando a gente vê China, em 49, os caras estão fazendo um projeto para séculos. Até 49, o primeiro estágio do socialismo. Aí, agora, em 2021, vão lançar um plano quinquenal para elevar a economia planificada a outro estágio. Até 2050, os caras vão passar para o terceiro estágio. Então, eles não têm pressa, eles têm uma outra forma de analisar e de viver o tempo. a China é um grande exemplo disso e a Coreia do Norte também, de que o socialismo, apesar de ter um grande arcabuço teórico, ocidental, Marx, Engels, aí vem Lenny, etc., ele tem que estar centrado nas particularidades locais das populações. O brasileiro, ele não é russo, ele não tem aquela história da Rússia, é uma nação que foi fundada por um propósito de mercantilismo, de acumulação, aí tem aquela história do latifúndio, a escravidão, o extermínio das populações indígenas. Então, para a gente poder entender China, Coreia do Norte, infelizmente, a gente não consegue fazer um parada com o Brasil, porque o Brasil ainda não fez a sua própria análise, o que é o Brasil, o que é o brasileiro. É uma coisa ainda muito vaga. Eu tenho ouvido muito sobre isso, lido também sobre isso, de que falta a gente sobre nós, o que é ser brasileiro agora, a gente teve no início do século XX, os sociólogos famosos que tentaram descrever o Brasil, a gente tem Humberto Freire, a gente tem Darcy Ribeiro, ou seja, muitos tentaram explicar o que era o Brasil naquele momento e depois deles a gente não tem mais teóricos, criadores que se debruçaram para falar sobre o que nós somos. Todo mundo contaminado pelo Foucault, né? É isso, né, Tom? É isso, né, Tom? Adigma pós-moderno. Se quiser editar, pode editar, mas Paulo Kudus Foucaultiano, né? Pegando essa questão aí, que você colocou, de trazer pessoas que pensem a realidade local e adaptar as teorias marxistas, por exemplo, Lenin, ele pegou as teorias marxistas e conseguiu tapar o pensamento russo naquele momento e que desenvolveu as teses para que ocorresse a União Soviética. Há também os pensadores no Oriente, como o Mao Tse-Tung na China, o Coreia do Norte e Hong Xie-Ming lá no Vietnã. Aqui, na América do contexto geral, eu só conheço teve essa capacidade que foi o José Carlos Mariatting, que conseguiu sintetizar o pensamento cruxista para a realidade peruana. E há uma crítica aqui, até mesmo para o próprio Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, e eu leio a biografia de Luiz Carlos Prestes recentemente, a escrita por Anitta Prestes, não pelo outro historiador pop. No momento, o Partido Comunista do Brasil, ele conseguiu sintetizar uma corrente teórica brasileira sobre a realidade brasileira que pudesse ajudar no processo revolucionário, sempre dependente dos conceitos formulados por uma realidade europeia. por exemplo, dizer que no Brasil houve feudalismo. Acho que é muito pensável alguma coisa dessas. Até a importação não houve feudalismo, não é tão mais do Brasil. Aí, veja só, Netão, aí é quando a gente vê qual a importância, é quando vem a pergunta, desculpe, qual a importância de fazer justamente isso, de pensar o marxismo a partir da sua realidade a partir da realidade que se coloca no país, por exemplo, nos países da Ásia, como China, Vietnã e Coreia do Norte, que eram países essencialmente agrícolas, que era uma realidade totalmente diferente. Então, como pensar e qual a contribuição desses nomes para que houvesse essa adaptação do marxismo a essas realidades? Bom, pensar e discutir isso é fundamental. Porque, imagina, você está indo para uma festa, através de, por exemplo, antes de convidar para uma festa, aí você chega na festa, está tocando balé, Bolshoi, olha que legal, você é um recifense do século XXI, chegando em uma festa que você quer dançar, que é estalazá, está tocando balé, uma coisa bem elitista, uma coisa bem diferente da sua realidade. Então, para as coisas poderem dar certo, eu tenho que adaptar a minha realidade local. Por exemplo, aí a gente pode pegar um ritmo local que muita gente não gosta, mas que tem uma particularidade interessante, o brega, o tecnobrega, que é um ritmo que surge nas periferias e fora de toda a mídia, fora de toda a mídia comercial, ele vai se expandindo, vai, ganhando o som através das carrocinhas dos cendês piratas até se tornar o ritmo mais remoto por aqui da região metropolitana do Recife. Então, se eu não tenho um pensador para um conjunto de pensadores, não tenho partidos políticos pensando na realidade local, o que é o brasileiro, estudando a fundo, a gente tem que fazer toda uma reanálise da nossa história que é muito mal escrita, especialmente aquilo que é ensinado às nossas crianças. eu sou professor há cinco anos e eu tenho sempre essa dificuldade. Quando eu vejo, às vezes, o conteúdo e o meu livro de idade dá vontade de vomitar, porque é muito besterol, é muitas coisas que não estão associadas à questão contemporânea, que é o Brasil, como essa situação ela ocasionou aqui. Então, a gente tem que pensar se a gente não pensar na realidade local, a gente ficar analisando Coreia, China, o pensamento soviético, a gente não vai sair do ponto inicial da internet e a gente vai perder exatamente o contato com o povo. E a gente está vendo que o contato com a população está tão ruim por parte da esquerda e ainda mais falando de uma perspectiva marxista revolucionária. É só a gente ver o contexto do Brasil hoje. o outro lado ele está entendendo, ele está tendo uma análise muito mais profunda do que é o Brasil, do que é o brasileiro, do que o lado à esquerda e ainda mais o lado da extrema esquerda. Então, se a gente não fizer essas pazes com a história do Brasil, analisar o que é o brasileiro, como se dá a construção do brasileiro, qual é a mentalidade do brasileiro, toda essa corrupção que foi feita através dessas ideias que eu acho de Olavo de Cavalho na internet que vem há muito tempo influenciando aí as pessoas de maneira direta ou indireta. Aqueles famosos vídeos idiotas no YouTube que vão levando as pessoas cada vez mais à idiotização a coisas banais como terra plana, questão na, questão da, da urna eletrônica, um monte de bestarol vai entrando na mente da galera, as pessoas vão se filtrando, o Brasil, ele passou de um processo de analfabetismo para o sistema de rádio e depois televisão, ou seja, a gente nunca teve uma educação realmente plena para levar as pessoas à leitura, ao debate, a coisas mais sérias, que imagina, o brasileiro de uma certa forma é um cara que propositalmente a educação dele é negligenciada, a gente não tem um hábito de leitura. Aí imagina você falar sobre marxismo, sobre materialismo histórico dialético. Então, é uma coisa que não vai fluir. Então, quando os coreanos fazem a ideia justa, pensando nas massas populares, quando o Mao cria o que a gente chama de Maoismo, hoje, a China, o socialismo com características chinesas, eles estão dando um enorme avanço, porque eles estão seguindo a sua própria agenda. Então, nós brasileiros temos que romper com a agenda internacional, a gente tem que se focar no nosso, no nacional, no que é o Brasil, no que é que a gente precisa para se desenvolver, para ser soberano, matemática do nosso povo. Quando a galera está discutindo representatividade do BBB, a turma está morrendo de fome graças a essas parcelas do auxílio emergencial que não chegam. Então, a gente tem que ter uma análise realmente na questão real, local, material, enquanto a gente não parte desse pressuposto, não tiver uma análise realmente profunda do Brasil, do brasileiro, esse tipo de pontapé inicial para alguma coisa que clareia um horizonte positivo do Brasil vai ficar cada vez mais distante. Eu acho que a gente teve aqui, acho que foi uma aula, né? Foi uma aula, acho que todos concordam aqui, foi realmente uma aula, assim, eu conheço muito da Coreia do Norte hoje, por sua causa, conversas que a gente já teve na universidade, pelas dicas que você aprendeu para procurar, ler e tal, conhecer, para você conseguir sintetizar isso tudo de uma maneira muito didática, mal de como você é um excelente professor de história, ter essa capacidade didática de conseguir tomar assuntos complexos de uma maneira mais palpável, não só para a gente, mas também para os nossos ouvintes aí que vão ver esse podcast. E a Netão, que a gente dedicasse um pouquinho do nosso tempo agora, a gente falar justamente dos ataques que hoje a Coreia do Norte sofre, que não são militares, não deixam de ser menos perigosos, justamente os ataques da mídia ocidental, que é um problema, aí os implantes de notícias, os espiões dentro da Coreia do Norte para saber o que que eles fazem, como eles fazem, a saúde do líder deles, então, eu queria que a gente dedicasse esse tempinho agora para falar um pouquinho sobre os fake news mundiais, funcionados por grandes conglomerados de mídias, por grandes países do Ocidente, sobre a Coreia do Norte, como a gente tem que, e eu queria que a gente desse um reforçado um pouquinho, Netão, a lógica da Coreia do Norte é completamente diferente da gente, eu queria que a gente dedicasse também um tempinho falando sobre isso, porque realmente é algo difícil de você assimilar logo de início, eu sei que eu tive essa dificuldade, eles giram em torno de um calendário, de pautas que são completamente alheias ao que a gente vive, o que esse sistema capitalista, imperialista, está vivendo atualmente, eu acho que a gente poderia separar esse tempinho para falar um pouquinho sobre isso, como a Coreia do Norte vem enfrentando esse problema, eu acho que a gente poderia discutir um pouco sobre isso, e a gente discutindo sobre isso, a gente discutindo sobre o contexto atual da Coreia, e eu acho que é um ponto interessante para a gente ir se caminhando para o final do podcast. Como eu falei anteriormente, a própria existência de uma nação como a Coreia é um tapa na cara do Ocidente e dos Estados Unidos, então, esse tipo de país não pode ter um minuto de descanso, ele tem que ser bombardeado com notícias falsas, tem que ser cercado por sanções econômicas, e quando a gente vai para informação, notícia, a gente tem que entender alguma coisa, mais de 70% das notícias do mundo são concentradas e distribuídas através de três agências, a Reuters, a Sociedade Express e a France Press, então, três agências de informação controlam quase 70% das notícias que são difundidas pelo mundo ocidental, então, concentração muito grande, então, por exemplo, a Globo, ela pega ali uma notícia da Reuters, bota ali no site dela e pronto, como surgiu daquela agência de notícias, aquilo automaticamente é tido como uma verdade, então, a gente observa que a história, ela está sempre sendo motivo de debate, a narrativa é muito importante e a gente observar aqui notícias sobre a Coreia, o que o acidente faz? Quanto mais bizarro, quanto mais absurdo, melhor, então, ele parte desse pressuposto, é só a gente observar aqui o que acontece no Brasil hoje, uma madeira de piroca e cloroquina e vírus chinês feito em laboratório para matar os próprios chineses e lascar a indústria na China e vai para o mundo todo e não sei o que, e o vídeo de Bolsonaro agora foi editado então, quanto mais ridículo, quanto mais absurdo, parece que ele penetra melhor nas mentes alucinadas do mundo ocidental aí, pessoas que adoram teoria da conspiração e a Coreia, de uma certa forma, ela segue a sua própria agenda, ela não está nem aí para isso, ela não se sente obrigada a ter que estar respondendo toda vez que o mundo ocidental cria uma mentira, por exemplo, há algumas semanas atrás estava tendo a ideia de a morte de Kim Jong-un, então, é só levando, só mostrando aí, você citou a morte de Kim Jong-un e suposta, né, dizendo assim, é, 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 sempre há uma notícia bizarra com relação à questão de morte, né, por exemplo, que o parente de não sei quem foi morto com um tiro de canhão e que, é, não sei quem foi morto de uma forma ou de outra e esses são os tipos de notícias vinculados aqui que, ao mesmo tempo, quando essas notícias são vinculadas, depois mostram, que é uma brincadeira da minha parte, o sistema de saúde da Coreia do Norte, ele é a coisa mais impressionante que nós temos no mundo, porque ele tem técnica, o pleno domínio sobre a técnica de ressuscitar os mortos, porque o cara é morto e uma semana depois, um mês depois, o cara aparece vivo, é uma coisa impressionante, é, o nível, o nível de notícias que são vinculadas por essas, por esses grandes conglomerados de notícias ocidentais em relação à Coreia do Norte. Recentemente, eu assisti um documentário chamado Os Desertores da Coreia do Norte e os Cidadãos Leais de Pyongyang em Seul a respeito daquelas pessoas que decidiram sair da Coreia do Norte para tentar viver no Sul, separaram com a realidade e disseram, porra, a situação aqui não é lá essas coisas não. Ele fala justamente dessas pessoas, como a mídia ocidental pega principalmente pessoas jovens, pessoas que viveram nos anos 90 após o fim da União Soviética um período que ocorreu na Coreia do Norte que é um período de fome que a Coreia do Norte ela foi vítima de uma grande seca depois de uma inundação que deu um problema de fome na Coreia do Norte então essa geração que viveu essa época principalmente de jovens há uma deserção maior por parte dessa geração eles utilizam essas pessoas para fazer relatos em programas existe um programa sul-coreano só que é feito ele passa todos os dias é feito esses nossos programas sensacionalistas relato dessas pessoas e é interessante que nesse documentário dizem o seguinte quanto mais bizarro for o relato da pessoa é o que vai gerar a audiência e eles entrevistam uma mulher que ela fugiu da Coreia do Norte mas se arrependeu logo depois porque ela não pode mais voltar ela vive sob constante ameaça do serviço secreto sul-coreano de que se ela tentar voltar ela vai ser presa é quando a gente vê até aquela própria ideia de Coreia do Sul existe democracia porque desde 1948 existe uma lei de segurança nacional proíbe até mesmo você falar a palavra comunismo na Coreia do Sul porque se você falar comunismo se você falar alguma coisa elogiando a Coreia do Norte você é preso só que democracia legal existe lá e essa mulher estava dizendo certo dia a mulher da Coreia do Norte estava dizendo que certo dia ligaram a produção desse programa ligou pra ela disse olha a gente gostaria que você viesse dar aqui o depoimento e o seu depoimento já está pronto você só precisa decorar e dizer disse não eu não vou fazer um negócio desse e viu que é uma armação então é aquele negócio quanto mais escandaloso for é o que vai ter audiência então a partir daí você já pode imaginar o seguinte nível terra ideológica presente entre a Coreia do Norte e o resto do mundo no caso as potências ocidentais logicamente enviesadas com os Estados Unidos é isso aí o ocidente adora uma fofoquinha adora uma história sensacionalista se a gente for analisar a televisão brasileira vai ver que esses problemas sensacionalistas que pegam uma particularidade de volta para a minha terra é um cara bem miserável lá do sertão não sei de onde parece que só tem miséria só tem desgraça aqui no Nordeste parece que não tem um apartamento de boas viagens de 10 milhões ali na beira-mar então a gente percebe que através da ótica que eu coloco sobre um local sobre uma região sobre um sistema eu consigo distorcer as coisas para algo que me beneficie então sempre vão pegar aquela galera que está disposta a falar todo tipo de absurdo e barbaridade e obviamente o mundo não é a Tisneilândia existem dificuldades existem problemas quando a União Soviética ela entra no seu processo de falecimento vai gerar um grande problema para a Coreia do Norte para o Vietnã para Cuba antes da Coreia do Norte da União Soviética entrar em desgraça não existia desertor cubano pegando um barco de pescador para ir para a Miami mas quando o principal parceiro é com o banco falece a situação se torna difícil as pessoas elas têm suas necessidades que no Brasil por exemplo nós estamos acostumados a ter um churrasquinho vez por outra uma feijoada uma coisa cultural então imagina de repente no final do ano passado o preço da carne foi para 40 conto carne que nem era carne de primeira e muitas famílias não tiveram seu churrasquinho no final do ano imagina se isso permanece durante 10, 20, 30 anos então a gente percebe que o mundo ele não é desneilado existem dificuldades existem problemas existem bloqueios que os países fazem em cima de países que tentam manter um sistema autônomo em relação ao capitalismo ao ocidente que não não se não se desguarnecem não abaixam a cabeça para as determinações então a Coreia do Norte ela está se desenvolvendo aí é um país que tem um sistema que consegue colocar satélite no espaço tem quatro satélites norte-coreanos lançados por 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 um sistema nacional eles têm um sistema de míssel intercontinental balístico que pode atingir qualquer parte dos Estados Unidos uma tecnologia de ponta por exemplo o Brasil não tem um míssel balístico intercontinental nem consegue lançar satélite tecnologia própria depois daquele problema que teve lá em no Maranhão em 2003 aquela sagotada então a gente percebe que a gente for analisar a cidade de Pyongyang é uma cidade que parece ser futurística uma arquitetura engenharia própria que não copia nada o ocidente desenvolve as características locais tem sua própria marca de smartphone produz trator produz trem produz vagão produz carro o Brasil por exemplo não produz um caminhão grande não produz um trator grande são marcas multinacionais da Alemanha da Holanda Scania Volkswagen Mercedes Benz então a gente percebe que mesmo diante dessas dificuldades os caras tem um desenvolvimento muito forte e a Coreia do Norte ela só está sustentada hoje porque existe ali a China do lado 90% da exportação da Coreia do Norte é para a China e 90% do que a Coreia do Norte importa vem da China então a China ela ocupou aquele papel central que antes era dado à União Soviética o Vietnã também o Vietnã inclusive teve um problema com a China no final da guerra do Vietnã que só foi eterno nos anos 90 já que a China achava que o Vietnã devia estar dentro da sua área de influência enquanto o Vietnã era mais próximo à União Soviética então a gente observa que todos esses elementos eles criam um dinamismo interessante e próprio e hoje a Coreia está aí se desenvolvendo seus projetos militares tem um sistema de defesa de respeito pelo menos tanto é que é por isso que eles não foram derrubados até hoje tanto é que Coreia do Sul e Japão sabem se por exemplo os Estados Unidos inventam de atacar hoje a Coreia tanto o Toc como o Seul vão para o espaço então é uma situação interessante a gente observa que mesmo dentro de todo esse massacre de notícias de fake news de você tentar desde a guerra da Coreia criar uma narrativa que interesse ao Ocidente a Coreia do Sul aos Estados Unidos os caras estão ali fortes beligerantes levando seu país a desenvolver os seus objetivos próprios que é o desenvolvimento da nação e ainda perder política econômica e também por meios militares e eu acho interessante Netão e um ponto que você colocou aqui nessa sua última fala que eu tenho ido sobre e observado bastante o papel dos desertores falou sobre os desertores de Cuba por exemplo e é muito interessante a mídia ocidental se utiliza desses desertores como propaganda queria citar um exemplo falando sobre Coreia do Norte Coreia do Sul ambos os países se utilizam de desertores para propaganda inclusive a Coreia do Norte faz esse fez um movimento e eu acho extremamente interessante por exemplo a Coreia do Sul se aproveita dos desertores da Coreia do Norte o discurso de que na Coreia do Sul eles têm liberdade é uma democracia eles podem ir e vir podem comprar materiais de consumo capitalismo tudo maravilhoso enquanto moradores em situação de rua na Coreia do Sul são incentivados a Coreia do Norte a atravessar a fronteira e lá na Coreia do Norte não tem moradores em situação de rua eles conseguem ter uma casa conseguem ter um trabalho e a Coreia do Norte se utiliza desse aspecto de que tipo no capitalismo você estava em situação de rua você era periférico você tinha seus direitos negados e aqui na Coreia do Norte você tem todos os seus direitos garantidos interessante como esse jogo da mídia funciona quando você falou quando você falou sobre a morte de Kim Jong-un eu lembro que você me mandou alguns artigos associação você falou o nome eu esqueci agora então me perdoe que é justamente essa associação que você já falou aqui que eles traduzem ter CEPS Centro de Estudo da Política e eu estava observando como eles foram algo muito interessante ninguém garante certo mas ninguém garante que justamente esses boatos da Coreia do Norte de Kim Jong-un possam ter morrido justamente uma tática deles da Coreia do Norte de descobrir quem são os espiões sul-coreanos imagine um autoposto militar ou político dentro da Coreia do Norte chega para algum de seus assessores alguém que trabalha ali no governo norte-coreano e solta de que olha Kim Jong-un pegou coronavírus e está quase morrendo daqui a dois dias essa notícia é espalhada no mundo inteiro a partir de um jornal da Coreia do Sul e da Coreia do Norte você consegue identificar quem poderia ser que tenha vazado essa notícia então é importante a gente também entender esses processos porque a gente não pode negar que existem espiões sul-coreanos dentro da Coreia do Norte como também podem existir espiões norte-coreanos na Coreia do Sul é um jogo é um jogo de informações e de espionagem a mídia ocidental só é explanada o que eles querem ali no fundo a política está efervescente o planejamento a espionagem rola solta né Letão e é importante a gente entender esses mecanismos notícias plantação de notícias contra inteligência de inteligência só fazendo aqui uma fala do nosso companheiro aí parece que a Coreia do Norte ela tem um sistema de saúde mais avançado do mundo ou eles conseguiram reunir as sete esferas do dragão e pediram a China para ressuscitar como é bom ter bons amigos né então para a gente para a gente finalizar nosso papo você acha que você deveria tocar sobre mais algum assunto algo que a gente tocou superficialmente que você acha necessário de falar tem alguma informação alguma notícia alguma dica para dar sobre esse estudo ou como estudar ou como conhecer mais a Coreia do Norte algumas indicações aqui que eu vou mandar aqui para vocês primeiro o livro A Revolução Coreana é importante para a gente estudar ele é um livro da Unesp como já foi falado aí pelo nosso companheiro aí do podcast é um livro muito bom que retrata toda essa parte histórica da Coreia desde a época do Japão até a parte contemporânea hoje o desenvolvimento do ZUS etc indico também o CEPS Centro de Estudos da Política o Sunum que é administrado pelo nosso amigo Lucas Rubio que é um cara que realmente se dedica a um especialista de fato sobre a Coreia do Norte já viajou para a Coreia do Norte testemunhou com seus próprios olhos o que acontece lá então é importante você se informar através desse site desse blog porque eles traduzem muitos textos que vem lá do Partido de Trabalhadores da Coreia é muito bom tem o perfil dele no Twitter também que eu sigo que é muito bom o perfil também da associação é muito bom eu aconselho a todo mundo também a seguir esse cara a seguir o CEP tem informações sensacionais é um cara que gosta da história como ciência a história para ele não é poesia não está dentro daquela lógica de licença poética é ciência em fase teórica muita gente hoje em dia que acha que história é uma música de legião urbana que o cara pode meter uma nota diferente e não está de boa então dentro também de filmes eu acho interessante você assistir Parasita para você entender um pouco da Coreia do Sul para você ver como a luz como o paraíso não é tão legal assim para todo mundo e sobre a guerra da Coreia tem a Irmandade da Guerra que é um filme também muito bom retratou todo esse período de opressão que os coreanos sofreram e também a guerra e como isso fez uma divisão entre famílias colocou irmão contra irmão separou famílias isso causa uma profunda dor no povo coreano até hoje e por exemplo eu acompanho muito por exemplo a revista Opera que é uma revista realmente com conteúdos muito bons então é sempre importante você estar dando uma lidinha e para quem gosta de ler os livros realmente dos autores que tratam sobre o tema tem só botar aí na internet você vai ver muitas coisas por exemplo o marxista.org que é um site que congrega informações marxistas de diversos autores tem alguns textos de quem não sume e o sume então é importante você ler você conferir com seus próprios olhos a didática por quem fez a história não é a visão de uma pessoa que está aqui no ocidente pesquisando informações vamos ver quem testemunhou como é que foi aquilo ali nos seus próprios termos é importante também ter essa visão essa análise Então Netão nome do podcast Operação Histórica eu agradeço imensamente a sua participação para quem ainda não entendeu Netão é um amigo ele é um amigo meu de João de Cid Arthur conheceu mais posteriormente mas a gente companheiros de rural a gente estudou junto passou muito tempo meu Deus eu passei muito tempo com o Netão junto na universidade e aprendi muito com ele agradeço muito Netão por essa participação aí digo toda certeza que será a primeira de várias a gente vai chamar você de novo para falar sobre outros assuntos que eu sei que você tem essa paixão de estudar um amém te agradeço obrigado foi um episódio maravilhoso aí deixa o Arthur palavra para Arthur para suas considerações finais e você termina Netão a palavra para você eu estou profundamente emocionado digamos essa palavra mas profundamente feliz por trazer esse debate aqui a Coreia do Norte e assim para mim quem me conhece eu vivo conversando muito com algumas pessoas que entendem ou são pautadas pela mídia ocidental e acham que na Coreia do Norte tanto na China como na Coreia do Norte como no Vietnã se comem ainda criancinhas ou fígado de gente etc e eu sempre vou falando a respeito do sistema de como é que funciona como principalmente essa última parte que a gente debateu aqui das ações falsas que são levantadas com relação a a Coreia do Norte a China e tantos outros lugares mais um instrumento trazendo aqui então que conhece é um profundo conhecedor da 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 Coreia do Norte da história da Coreia do Norte e indicar para para essas pessoas e aí e como eu sempre brinco é companheira dizer quando eu terminar o doutorado eu vou na Coreia do Norte e vou ver como é que as coisas funcionam lá não adianta a gente ficar falando falando e alguém dizer ah na Coreia do Norte isso não não é assim não porque eu fui então acho que esse é o melhor tipo de já que os argumentos hoje tem mais base na vivência do que na teoria então farei esse essa bela visita à Coreia do Norte né então eu agradeço bastante aqui pela suas contribuições e deixo aí para você encerrar essa edição só por fazer justiça eu não sou especialista em nada eu sou apenas uma pessoa conformada que lê meu látice não látice modesto é o modesto não sou academicista etc não sou apenas uma pessoa que gosta de ler e de pesquisar e com os temas que a mídia ocidental geralmente bate me causam um certo incômodo né gosto de dar uma analisada no outro lado da história o lado vermelho que é o lado que eu gosto também bom e o nosso amigo Arthur aí quem sabe você faz um pós-doutorado aí na Universidade Kim Il-sung lá na Coreia do Norte eles aceitam estudantes do país né que aprendeu o coreano agora com a explosão aí do K-pop tá mais fácil né tem gente que sabe falar então é importante né a gente observar um lado mais complexo da coisa né sair do senso comum né e a história como uma ciência de fato analisar os fatos as fontes né que é sempre importante não tá conversando no Lorota e é isso aí precisar tamo junto aí pra conversar sobre outros temas importantes aí importantes aí esse debate de conteúdos tão muitos que a gente vê aí na internet e de pessoas que muitas vezes estão na universidade mas que não sabem nem com crer não gostam de pesquisar de estudar mas tamo aí tamo junto se precisar valeu valeu sim Anderson agora é é dar adeus mas antes de dar adeus é só não esqueçam de compartilhar esse episódio e é seguir as nossas redes sociais tanto twitter como instagram e o operação histórica no youtube e também no spotify para maiores informações e também para receber conteúdos fresquinhos e revolucionários é quase que todo mês isso galera muito obrigado fiquem por aqui e até a próxima